Cabeça de balota, cabeça de barril, cabeça de abóbora, cabeça de fuzil É o cabeção de plástico, cabeça de Mc Steel, cabeção do Big Brother, abuleto do Brasil Opa! Desliga o carro e desce, com a mão na cabeça Atrás do carro, com a mão na cabeça Pô, Herman, é por cima do fiozinho, velho Bota a mão na cabeça, tio Bota a mão na cabeça De aradura no tio Tem idade pra ser meu avô e tá querendo a pinote? Coloca a mão na cabeça Faça as pernas aí Porra, é, mole Tá trabalhando o tiozão Baixa o braço aí, vira de frente pra mim Ele não tentou dar pinote, vai, ele só não chuta o corpo Fica aqui, com a mão pra trás Tem nem idade pra fazer isso aí, hein Desencosta Coloca a mão pra trás Ah, mas... Ele derrubou alguém, chat? Eu não prestei atenção Ele derrubou alguém? Ah, e é ruim, hein? Calão 10, 3, 3, 2 10, 3, 2, 2 Entendeu? Ah, ele acendeu o atormentopelco Tô no bolo E aí E aí E aí Eu encontro olando Ô, filho? Eu montei, tô no bols Pintos Veja que tu veja aí Pintos Há quem gosta ali? Documento da moto digital, pode ser? Digitação Ui, eu rodeo Ui, eu rodeo Ui, eu rodeo Se fuda, se fuda, o problema é seu, abre as pernas, abre, abre as pernas, faz o movimento. Tem passagem? Tem não senhor, você sabe que é para ter retrovisor, vai lá para o outro lado, desce, desce com essa moto e pulando. Morando? Não, eu, moro outro. Não, eu. Você está escutando as perguntas, fica com pergunta imbecil rapaz. Quer me ver estressado ainda? Estou um pinto de stress ainda. Comprou moto no Facebook, o que mais vende no Facebook é moto roubada. Você não tem habilitação, a moto sem retrovisor. Tu ainda anda bagunçando, boy. Esse povo morreu como? Levanta, boy. Está doente? Levanta. Eu estou certo, está em pé, tu não solta, está em pé dele, por quê? Não está revocado, empinando, sem nada. Agora está doente? Tu é vagabundo, boy. Não, senhor, senhor. Essa moto eu comprei ela no Facebook, aí a mulher disse que não podia passar por mim. Não comprou ela no Facebook? Sim, é. Aí não pode passar por teu nome não, por quê? Ela disse que não podia não, senhor. Ei, boy, essa moto aí vai ter queixa de roubo isso. Isso que é isso. Tudo bom? Certeza que essa moto vai ser roubada, é isso? Comprou no Facebook, a mulher não pode passar por nome dele não. Se eu comprar uma moto, aí eu cheguei lá e levei um golpe. 7 mil. É desse jeito? O policial foi lá e tudo e tal. Na casa do meu nome foi mais velho e deu certo, ele me levanteu o dinheiro. Aí essa daí eu tomo de um tempo para fazer essa, para vender o grupo aí. Então tu foi uma bestalhada duas vezes aí, pô. Essa tua moto é financiada, pô. Tem até restrição de... pelo banco. Para recolhimento. Ali nação fundiciada de veículo. Comprou para estouro. Isso me deu 6 mil e quinta uma moto já de estouro. Já é. Comprou uma moto do estouro. Comprou. 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 A moto busca tensão. 100 mil eur. Porra. Nossa, a mão tá clonada ainda, velho. Eita. Desce daí. Tem uma coisa errada? Não. Não? Nada, nada? Nada, nada. Você tem habilitação? Tem. A moto é em dia? Tudo certo. E o retrovisor dessa moto aí? Oi, mano. Então, eu sou youtuber. Sabe o que eu tiro pra ficar melhor a imagem do canal? Não, desculpa, né? E a placa, né? Que desculpa de merda, mano? Não, eu sou youtuber. Eu tiro o retrovisor pra... A imagem fica melhor no canal. Vou levantar, né? Aí, foda-se. Acaba que a... Puxa pra mim. Na hora do... Tá saindo. De que nem ela fica levantando a parte de moto, né? Tem canhão, cara. Desculpa. Você consegue retrovisor o laser? Consigo. Consigo. Agora é que tá aqui. Vai de uva. É? Porque eu só tiro com uma expressão sempre a chave. Por favor. Tá bom. Ô, mano. Pode ser a chave. A chave. E outra, mano. Eu vou te falar agora. Sai gato ficando descarga também. Diretão, né? Diretão, né? Diretasso. Pois é. Vou te dar uma moral. Vou te fazer uma ult só do retrovisor. Por favor. Tem três alterações. Eu podia fazer as três. Eu sou tão tranquilo, sabe? Não vai de carteira assinada. Tinha que recolher, porra. Alô? Não errou você. Você não colocou. Ah, pode entregar. Obrigado. Pode seguir. Pode seguir. Vou te dar um conselho. É. Vou te dar um conselho. É. Vou te dar um conselho. Vou te dar um conselho. Só um barato. E eu vou te falar um negócio. Tem cara aqui. Nós é de boa. Tem cara aqui que ia remover só agora. Vou te falar que ultimamente a maioria está sendo tranquila. Não sim. Vem comigo com a Fideira. Vem que a moto é minha. Vem que a Fideira. Vem que você é trabalhador. Tem cara que não vai querer saber que você é trabalhador. Sim. Por causa do canto descarga. Ele vai levar. Entendeu? Aí a gente vai apagar a parte e tudo mais. Entendeu? É foda. E vai ficar aí. Quem você quer dizer? Pô, vem. Tô aqui, porra. Tá maluco? E a placa amassada eu poderia remover. Porque ela fica inlegível pra gente querer. Não entendo. Vai ficar 0.800. Tá sujeito a isso, né? Tem cara aqui. É. Ele quer dizer. É. 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 É nóis. Valeu. Quadrinho de leve. Como sempre, né? Toda semana. Olha, rapaziada. Toda semana eu enquadro, mano. Não, eu pedi por favor pro cara não me dar a multa de sem retrovisor, mano. O cara vai dar a multa ainda. É mais complicado. Ué, mas você tá sem o retrovisor, porra. Todo dia eu tomei em quadro. Tomei multa de sem retrovisor. Ele me parou lá. Ah, ele falou que poderia grinchar por causa que tava com o escapamento direto, placa levantada. Não, eu vou tirar isso aí. Ele falou, pelo menos você vai sair com menos prejuízo, que eu vou te dar a multa só sem retrovisor. Ah, beleza. Que eu poderia revocar por causa do escapamento. Falei, ah, tá bom, né? Então eu se tirando de novo. Ô, tá doido, ô, Robertinho, porra. Me filma aqui direito, ô, Robertinho. Ô. Levanta a mão. Robertinho tá doidão, velho. Coloca a moto no pezinho. Pode falar. Na moralzinha. Na moralzinha. Desce. Você acabou de furtar essa moto? Você acabou de furtar essa moto? Tem umas horas que você furtou ela, né? Beleza. Desliga. Coloca a mão na cabeça aqui, ó. Coloca a mão na cabeça. Aqui, ó. Levanta a mão. Coloca a mão na cabeça e encosta aqui. Entraça os dedos. Foi você que furtou? Sim, senhor. Grande costa. Grande costa. Aí, achando que você tá ligado isso aí, ó. Tracar as minhas aqui? É, acho que tem que falar. Então, beleza, então. Certo? Foi você que furtou? Foi. Afasta as pernas aí. Padrão, né? Eu acho que hoje você não vai assistir o Jogo do Brasil, não, viu? E nem eu. Porque você tá preso. Tá preso. Tá preso. Certo? Ele sempre é bom ou eu sou? Vou pôr uma vez geral, senhor? Coloquei no bolso dele de volta. Certo do chão, aí. Não, bate aqui, ó, do Brasil. Certo do chão. Certo do chão. Certo do chão. Certo do chão. Eu vou falar pra vocês, cara? Certo do chão. Eita! Ô, garupa, me enteram perto. Correr atrás de bandido deve ser chatão, mano. Aí, ele desistiu. Eita, larguas. Aí, cansadão. O que é que ele correu, hein? O outro pegou. É o que é que ele correu. Liga aí pro Côrlino. Ei, vai lá tu e espera lá no recanto da Russara, que ele vai passar lá. Vai, vai aí, mas fica, fica, fica... Oi, e aí, moz. Fica comendo demais. Tá cheiroso? Tá gostosinho, né? Franguinho. Eu tô cheiroso? Ah, esse perfume é o do xamã lá? É o do... Da... Luiz das Ossas? Eu vi a etiqueta lá no Guadaúpa. A Bruna... A Bruna... Ops. A Bruna me deu de presente o perfume do xamã. Boa tarde. Tô cheirosão. Boa tarde. Lápido de baça. Tô cheirosão, chat. Ué. Tô de volta, suco. Tô de volta. Mas se eu vou te liberar, porque ele começou a pagar parcelamento, não dá grana, tu vai ver no parcelamento. Aí tá como se tivesse pago. E essa não tá muito quanto ela tá... Faz menos dois meses, né? Ó, tu vai no Play Store e baixa o Detranceto. Porque foi ele querer dizer que essa conta foi o que tu fez. Aí o que que tu vai fazer? O Detranceto, tu sabe. Aí quando tu vai custar veículo, aí tem que dar a consulta completa. Aí bota o arleto, o renavã e os códigos que tem. Aí vai lá. É a consulta da pré-exata que vai ter. É, aí vai lá em cima, tem a ajuda lá em cima. Aí tem que guarda a missão, muda. É. A missão, tem que dar os dados. Hamburguizinho de frango? É, não muda. Aí cada público que tu faz, o que vai entrar em cima. Aparece o relatório como essa. É, pra saber o que eu vou logo. Melhor no site também, né não? Não, é melhor que eu vou logo nesse aplicativo. Valeu. Vai ter um porro, João. Feliz ano novo aí. Feliz ano novo aí.